E, cara, falando um pouquinho de origens, né, porque eu moro em Tramandaí, que é uma cidade que tem 50 mil habitantes, a Luana, hoje só tem gaúcho aqui, tá? Nós três somos gaúchos. Oi, dá pra falar chimia, dá pra falar chimia, dá pra falar trilegal, né, dá pra falar a fuder, a fuder, é o que a gente entende. Vou desenvolver aqui, então. E a Luana era de Tapejara, que é uma cidade mais pra perto de Santa Catarina, lá de Passo Fundo e tal, mas que é ainda menor que Tramandaí, acho que tem uns 20, 20 e pouquinho mil habitantes. Como é que foi pra você crescer em uma cidade pequenininha, assim, e ter esse interesse na bateria, no metal, que eu sei que na minha cidade já é muito difícil achar uma galera, então Tapejara deveria ser um pouco menor ainda a cena. Como foi, assim, antes de você encontrar a Nervosa, na época da Nervosa, te encontrar, como foi o início da sua caminhada querendo tocar batera de metal em uma cidade bem pequena? Primeiramente, gostaria de mostrar a minha apreciação e quanto estou impressionada, que você sabe onde fica a Tapejara no mapa, que é perto de Passo Fundo, que é perto de Santa Catarina, ainda que tem não sei quantos mil habitantes, é realmente impressionante, é pouca gente que... A maioria pergunta umas cinco vezes depois que eu falo onde eu moro, qual é o nome da cidade? Tapejara? Tipo isso, pode ser. Olha, aqui na minha cidade, eu pelo menos, talvez eu não esteja saindo de casa o suficiente, até pela pandemia, né, não sei se é antissocial, mas a minha impressão é que o povo que curte, assim, metal daqui, foi e sempre será o mesmo, assim, é aquele povo que, antes de eu curtir metal e eu entender o que eu estava fazendo, a maioria desse pessoal que eu conheço já estava aqui curtindo e fazendo coisa, e até hoje, assim, são os que eu vejo que continuam aí, e é isso, assim, talvez tenha vindo mais pessoas novas para a cidade, assim, que eu não notei, mas eu acho que o público principal da cidade que curte som é o mesmo até hoje, é a cidade pequena, né, não tem jeito. E quando eu comecei a tocar batera aqui, eu tenho um amigo que toca guitarra, que curte metal, que ele meio que me ajudou, assim, tirando cover. Fora isso, assim, de tocar uns covers com ele, foi tudo meio que por conta própria, né, porque como não tem ninguém para, tipo, fazer um bandinha para começar e aprender junto, não sei o que, eu meio que fui descobrindo sozinha, usando internet. Para ter aula, eu peguei muita aula com professores que não eram de metal, que me ensinaram, tipo, tentaram me ajudar tirando o que eu precisava, assim, mas não foi de metal também, porque é difícil. Então, sei lá, foi tudo meio que de internet a minha evolução no metal ou na bateria aqui onde eu moro. Tudo por conta na internet, falando com os outros, descobrindo, fuchicando, comprando coisas de outros lugares e mandando-me ir para cá. Bom, a gente sabe que morando em cidade do interior, eu também vim numa cidade do interior, quando tem algum acontecimento, algum show, é o evento para esse pessoal. Eu sei que, cinco anos atrás, com a tua banda, na época, o Apóvisis, vocês abriram para o Crisium, no passo fundo. Como é que foi pra ti, naquela época, ver a lenda Max Kolesny, de perto? Ah, meu, tipo, na época, com a Nervosa, a gente acabou acostumando, assim, a tocar com bandas maiores e estar sempre em contato, assim, tipo, digamos assim, se bater com os ídolos, assim, no festival e já aprender a segurar a onda, né, eu diria. Com a Nervosa. Mas, na época do Apóvisis ali, foi, tipo, o maior acontecimento da época, né, abrir para o Crisium. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri